A Agência Espacial Brasileira abre inscrições para o catálogo de fornecedores do Centro Espacial de Alcântara Com o objetivo de mapear as empresas com interesse em fornecer serviços para as operações comerciais a partir do Centro Espacial de Alcântara, localizado no estado do Maranhão a agência inicia as inscrições para que as empresas participem do catálogo de fornecedores podendo participar em empresas nacionais ou estrangeiras E nesta primeira fase, as empresas interessadas deverão preencher um questionário que estará disponível no site da Agência Espacial Brasileira Acesse agora www.gov.br.aeb E para facilitar ainda mais, o link estará disponível na descrição deste vídeo lá no YouTube Então não esqueça de conferir A Agência Espacial Brasileira Obrigado.